E que tal você fazer os seus efeitos visuais, seguir os teus movimentos aí no teu vídeo? Isso aqui você pode fazer direto aí no CapCut, muito simples. Por exemplo, eu coloco o negócio na minha mão e eu me movimento pra lá e pra cá e ele vai acompanhar exatamente o meu movimento aqui, mesmo que seja rápido ou devagar. Olá editor de vídeos, Alexandre Pereira aqui, olha esse movimento aqui, esse negócio aqui você vai fazer muito simples, é uma coisa assim simples, rápida e útil pra dar uma guinada aí nos teus vídeos, pra colocar um atrativo melhor aí quando você quiser fazer uns memes, você quiser criar algumas coisas legais pras suas gravações de vídeo aí, hein? Vamos pra tela aqui, ó, eu já tô te mostrando um vídeo que eu já coloquei ali na camada, eu já adiantei, tá bom? Se você não sabe como faz esse início aqui com o CapCut Iniciante, já cai aqui na playlist, tá? CapCut Iniciante, você aprende aí desde o começo. Eu já tô com um vídeo aqui que eu tava, ó, por que que eu coloquei esse vídeo aí com uma movimentação ali? É porque eu quero mostrar pra você como que faz os efeitos seguirem os seus movimentos, tá certo? Eu vou escolher aqui, ó, um movimento pra minha cabeça que eu tô me mexendo, tá? Eu vou colocar a partir daqui onde tá minha agulha. O passo que você tem que fazer é escolher o efeito que você precisa, tá? Eu vou vir aqui, ó, em Stickers, que é onde estão os efeitos. E aí você vai fazer uma busca aqui, ó, que tem centenas, tem milhares de stickers, na verdade, tá? Tem mais de mil stickers aqui e o CapCut tá sempre atualizando, então esse negócio aqui vai ficar, vai chegar a 5 mil, 10 mil, 20 mil stickers. Vai atolar de stickers aqui que você não vai saber nem o que você vai escolher. Ó, sei lá, vou pegar aqui um... deixa, o que que eu posso colocar na minha cabeça aqui pra ficar... Colocar essas estrelinhas aqui, ó, tá bom? Vamos lá, ó. Vou colocar essa estrelinha aqui. É uma luz, né? Eu vou colocar lá na minha cabeça, ó. Como que eu faço? Como, na verdade, como que você vai fazer, tá? Primeiro, seleciona aí o tamanho da tua estrela que você quer que apareça ali na cabeça, ó. Vou colocar lá no topo da minha cabeça como se fosse um brilho, tá? Primeira situação, você tem que situar aonde você quer colocar o efeito, tá? Seja na mão, seja na cabeça. Eu coloquei aqui na cabeça. Próximo passo, ó. Você tá vendo aqui, ó, que tem Stickers, que é o teu Stickers. Animação. A gente não vai mexer com isso aqui agora, tá? É outro vídeo. E tem o rastreamento. Você vai mexer basicamente aqui no rastreamento. Você vem aqui, ó, no rastreamento e coloca o rastreamento ali selecionado, ó. Direção, ambos. Você não vai precisar mexer nisso agora. Escala e distância, você vai deixar do jeito que tá aqui, ó, azul, tá certo? Então, ó, você viu que ele tá aqui, ó, esse quadrinho amarelo que assinalou aqui? Isso daqui é a detecção do objeto. O que você vai ter que fazer com ele é colocar no mesmo lugar que tá o teu objeto, ó. Só que você vai ter que ajustar pro topo da tua cabeça. Ajusta pro topo da tua cabeça porque ele tá detectando. Minha cabeça é grande, hein? Ele fez um quadro gigante ali. Eu tô até chateado com o CapCut. Enfim. Ó. Coloquei praticamente em cima do objeto, tá? Do nosso efeito ali. Coloquei o brilho, coloquei o efeito que eu queria na minha cabeça. Coloquei o meu rastreador na minha cabeça. A hora que a minha cabeça se mexer, ele já sabe que o brilho, o efeito, ele vai ter que acompanhar o meu movimento, tá? Tá vendo aqui no iniciar, ó? Esse cara aqui vai fazer o rastreamento. Ele que vai certificar como que o rastreamento vai funcionar, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, do efeito. Tá? Tô aumentando o tamanho só pra gente ver melhor. E eu vou clicar aqui no iniciar. Ele vai demorar um pouquinho porque ele tá fazendo ali o rastreamento, tá? O oficial se certificando. Vou dar uma acelerada aqui. Ó, beleza. Já passou ali de onde eu queria, eu vou dar um cancela porque ele costuma fazer no vídeo inteiro, tá? E eu fiz no pedaço do meu objeto aqui, ó. Eu fiz no pedaço do meu brilho. Eu vou dar um play aqui do começo pra você ver como que ficou, hein? Ó, tá ali o brilho na minha cabeça. Ó, ele tá acompanhando, tá vendo? E ele fica uniforme, ó. Ele acompanha direitinho pra onde vai, pra cima e pra baixo. Agora eu vou colocar um objeto na minha mão, ó. Eu fiz um pedaço do vídeo ali com a minha mão. Deixa eu posicionar onde minha mão começa ali, fechada. Aqui. Beleza? Coloquei minha agulha exatamente aqui. Vou escolher um sticker. Deixa eu ver se tem um martelo ali do Thor. Eu acho que não vai ter. Mesmo assim, minha mão já tá fechada, né? Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Eu podia colocar um efeito. Você pode colocar qualquer objeto, tá? Eu tô usando o efeito ali. Vai parecer que eu tô dentro do videogame, alguma coisa. Mas você não precisa necessariamente. Eu vou colocar esse fogo aqui na minha mão. Pronto. Vou colocar esse fogo. Vou posicionar ali, ó. Vou pegar com o mouse. Vou colocar ali em cima da minha mão. Ó, tô parecendo o Kill da King of Fighters. Já parece, né, produção? Você tá rindo, né? Você acha engraçado. Você nem sabe quem é o Kill da King of Fighters. Eu vou lá, ó. Tá ali. Posicionado. Eu vou lá no rastreamento. Deixo do jeito que tá. Não mexo em nada. Eu só pego o meu quadrinho e informo que eu não quero mexer minha cabeça. É a minha mão. O meu objeto é a minha mão, ó. Posiciona ali, ó. Meu punho fechado. Eu vou fazer um negócio aqui bem justinho pra não ficar fugindo o meu objeto, ó. Tá no meu punho fechado. Beleza. Estão os dois ali. Meu punho. Tá o meu objeto. Vou clicar aqui em iniciar. Já vou clicar aqui em cancelar, porque ele terminou o pedaço do objeto que eu precisava. Vou dar um play aqui, ó. Pra você ver como que ficou. Ó, legal. E eu te mostrei como que é fácil você tá trabalhando com esses objetos aí em movimento. Seja na mão, na cabeça, no pé, no corpo. E dá pra fazer uma variedade com centenas de objetos em movimento e o seu vídeo vai ficar top. Tá certo? Encaminha esse vídeo aí. Encaminha essa lista de CapCut pra uma galera aí que precisa, que você vai ajudar bastante. CapCut. A coisa ficou muito mais fácil pra edição de vídeo. Beleza? E ó. Lista aqui, hein. Tem muito vídeo bom aqui. Depois que terminar esse, você já clica aqui, já. Dá sequência aí na playlist, se você não foi aqui ainda de CapCut. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado de coração por estar aqui até agora. Fica com Deus. Tchau.